Dinei, uma coisa que você já fala de vida, houve uma fase da sua vida muito complicada que eu acompanhei. De repente vem a informação que você está envolvido com, você está viciado em drogas. Sim. O que aconteceu? É, Flávio, o cara aqui pensava que era malandro, esperto. Teve uma época na minha vida, posso falar pra você, na época que eu era organizada, eu fumava maconha, bebi serviço, fazia de tudo, quando tinha catu 15 anos. A partir do momento que eu virei profissional, eu tive que parar. Por causa que eu tinha doping, não poderia fazer esse tipo de situações. Legal, aí em 1996 eu fui pro Curitiba, aí eu saí do Guarani em 1995 e fiquei dois, três meses sem atuar. E nisso daí a gente fala assim, ah, não estou em time nenhum e estava indo nas festas. Nisso daí eu fui numa festa de uma cerveja e consumi cocaína. Consumi cocaína, usei cocaína e depois logo em seguida da festa, a festa foi, acho que foi numa quarta-feira, se eu não me engano, na segunda-feira eu assinei contrato com o Curitiba. E nisso daí quem me levou pro Curitiba foi o Marco Aurélio Cunha, o Marco Aurélio Cunha. Puta, gente boa, eu amo ele, pô, se eu estou aqui, viu graças a ele. Aí nisso daí, o Eirão Ferreira, que ele sempre foi auxiliado do Luxemburgo, na época ele estava de treinador no Curitiba. Ele falou, pô, negão, você já está bem, mas se uma semana você vai jogar. Minto, não foi na quarta-feira que eu caí, não foi na sexta. Uma semana depois, quem cai no primeiro jogo do doping, quem cai? Eu. No doping, aí caí no doping, o artista caiu no doping, eu falei, puta, aí eu já saí, vai fuder tudo, né? Nisso daí eu falei, vai fuder tudo. Caí no doping, nisso daí, uma semana depois, não deram os nomes, eu falei assim, ó, tem um jogador de futebol brasileiro que caiu no doping. Aí eu já saí, mais ou menos a carapuça já serviu. E chegou um comunicado no Curitiba. Aí chegou ela assim, ó, o jogador de ney está preventivamente afastado porque caiu no doping. Aí teve um senhor, Marco Aurélio Cunha. Puta, eu falei, acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Cocaína, o primeiro caso do futebol brasileiro. A Marco Aurélio Cunha veio aqui de ney. Falei, fala, doutor, nós vamos fazer uma entrevista coletiva e eu vou ver se você quer fazer isso. Porque eu vou te falar uma coisa, Flávio. Se eu não tivesse caído no doping, eu já, antes de eu fazer o contrato com o Curitiba, esses três meses que eu estava sem jogar, eu já estava já... Enfiando o pé. Estava enfiando o pé. Então por isso, por que que eu falo que o doping foi uma benção na minha vida? Eu tenho que agradecer sempre o doping e o Marco Aurélio Cunha. Quando deu positivo. Quando deu positivo. O Marco Aurélio Cunha chegou, pô, eu fui para casa, começou a dar no Brasil todo, o caso do doping, o jogador de ney, pegou Cocaína. Pô, eu não sabia onde que enfiava a cara, cheguei em casa, minha mulher, meus filhos, eu falei, puto, foda, acabou com a minha vida. Nisso daí o Marco Aurélio Cunha me chamou no dia seguinte, ele falou assim, filho, vem aqui. Isso vai depender muito de você. Ele pode falar, pô, eu que estou precisando, né? Ele falou, vai depender de mim. Pô, eu que estou dependendo, quase eu falei, eu que estou dependendo do senhor agora. Aí ele falou assim, vamos fazer isso. Você vai ver como é que vai limpar a sua barra e você vai ser um exemplo para a sociedade. Ele era médico do Curitiba? Não, ele era diretor do futebol. Diretor. Ele que me levou lá. Aí nisso daí ele falou, vamos fazer a coletiva. Porque isso antes, no dia que caiu, falou isso, no DOP, teve um outro diretor lá, o vice de futebol no Curitiba, ele falou assim, não, vamos falar que você tomou alguma coisa. Igual os outros falam que colocaram na minha bebida, isso, aquilo, aquilo. Fazer aquele teatro todo, ah, colocaram, bebiam, não sabiam o que tinha lá. Aí o Marco Aurélio falou, não, isso não. Vamos falar, vamos falar a verdade. Você topa? Eu falei, topo? Pô, eu que usei, eu não vou comprometer o massagista, porque eles queriam que eu falasse com o massagista que errou, que colocou alguma coisa lá, que tinha alguma coisa aqui. Tudo com hino aí, filho, hino. Coitado do massagista. Aí o Marco Aurélio falou, não. Falei, não, não, então vamos pra cima disso, porque o erro foi meu. Você não pode colocar o erro nas pessoas, o erro foi meu. Aí fomos lá pra entrevista, eu fui chorando, eu falei, pedi desculpa, pedi desculpa pros meus filhos, pedi desculpa pra minha mulher, pedi desculpa pro Curitiba, por estar manchando o nome do Curitiba. Aí, legal. Nisso, daí demos a coletiva, o Marco Aurélio me deu um abraço, nós saímos só andando nós dois e todo mundo metendo o pau em mim. Aí, legal, o Marco Aurélio Cunha falou assim, Fio, você vai pegar uns oito meses de suspensão? Peguei oito meses de suspensão, Flávio. Daí ele falou assim, agora vem aqui. Você vai ficar aqui comigo aqui em São Paulo, que eu não tava treinando no Curitiba. Vim, tive que vir pra São Paulo que meu contrato foi acendido. Ele falou, eu não vou te desamparar. O Marco Aurélio Cunha, que eu fiquei sem contra. Imagina, acabaram com a minha vida. Eu que acabei com a minha vida. Mas as pessoas não encenderam a mão pra mim, o clube. Porque o Cruzeiro, que era o meu passo, falou, deixa se vira aí, o Curitiba também se vira, eu acendio meu contrato, eu tive que voltar pra São Paulo. Ele falou assim, nós podemos virar esse jogo, o Marco Aurélio Cunha. Nós podemos virar esse jogo. Eu vou te levar pra clínica do Coronel Edson Ferrarini. Então vou lá, tô precisando. E nós indo na clínica do Ferrarini, nós vamos tentar falar com a CBF, vendo como você tá sendo um bom menino, você vai ficar na clínica. Nós fomos na clínica do Edson Ferrarini, não é Edson Ferrarini, deixa comigo. Você vai ficar quatro meses aqui na clínica comigo. Você estava viciado? Flávio, se eu não caí no DOP, poderia ser que eu ia ficar viciado. O DOP que me deu um break na minha vida. Você tava caminhando pra isso? Tava caminhando pra isso. E outra? Dois meses, três meses sem salário. Tive que tirar minhas filhas do colégio particular, porque eu não tinha como pagar. A minha vida destruiu tudo. E aí é pior, né? Eu vou te falar uma coisa, se não fosse o Marco Aurélio Cunha e o Coronel de Ferrarini, me estender a mão. Vem aqui. Vai ficar com nós aqui, a CBF vai ver que você tá querendo voltar pra sociedade. Então você vai ficar quatro meses aqui na clínica. Fiquei lá na clínica toda segunda, sexta, assim. Chegava oito horas da manhã e não podia ir de cá. Oito horas da manhã e saia cinco horas da tarde. E tinha vez que minha mãe ia comigo, Raquel. Falei, não, não vou deixar você, não. Aí minha mãe ia comigo, ela deixava eu lá e eu vim embora sozinho. Quatro meses assim. Aí fazia vídeo na clínica, dando palestra, falando onde que eu chegava, que eu tava no fundo do poço. Aí mandaram esses vídeos pra CBF e a CBF diminuiu a pena pra quatro meses. Aí legal. Chegou em janeiro de 97, que isso vai acontecer em 97. Chegou em janeiro de 97. Pô, agora eu tô livre, posso jogar. Fui bater no Corinthians. Pô, não dá a minha chance pra mim. Pô, aí eles, não, não, não. Aqui não dá, porque a gente já tem. Fui falar com o seu Beto ali. Aqui não, Dine, aqui já temos, o elenco tá fechado. Pô, fui no... Aí fui, li, bati, na... Pô, primeiro bati no Corinthians, depois bati outros dois times, que eu não me recordo. Outras pessoas que eu não vou falar o nome do time, não. Só falei, fui no Corinthians. Fui em outros dois treinadores que me trabalharam. Tudo isso falaram, bateram a porta pra mim, falaram que não queria. Nisso aí veio uma ideia do Marco Aurélio Cui, ó. E eu já tinha trabalhado, sabe quem entrou na pista? Seu José Macia. Pepe. Pepe. Pô, eu falei, pô, ninguém me quer mais, mano. Eu já tava já lá, tô falando sério. Aí o Marco Aurélio ligou pro seu Pepe, eu trabalhei com o seu Pepe. No Guarani, não, no Guarani, já tinha que trabalhar no Guarani e na Português de Esportes. Ele sempre gostava de mim, o seu Pepe sempre me adorava. Ele falou, não, o dinêzinho que tá acontecendo. O seu Pepe tava na Inter de Limeira. Aí nós fomos até Limeira, o Marco Aurélio foi comigo. Falou, não, o menino tá bem, fez isso, fez isso. Ele falou, pô, não, quase o dinê, vamos dar uma força pra ele. Daí o seu Pepe falou assim, chamou o diretor de futebol, eu quero o dinê aqui com a gente. Pô, o seu Pepe, meu outro e meu pai. Legal, aí o seu Pepe falou assim, mas só que as condições vão ser assim, gente, você tá com 26 anos, você jogou um time grande, mas só que você não vai ter um salário de 3, 4 salários mínimos na época e não vai ter hotel pra você morar. Pô, eu tive que morar, sabe onde, Flávio? Dois meses, meus dois primeiros, no alojamento lá da arquibancada do Limeirão. Porra, mas o seu Pepe ficava assim, filho, vamos que você vai dar a volta por cima. Flávio, eu vou te falar uma coisa, deu três meses, o seu coronel antes ferrari, o Marco Aurélio, o Pepe falou assim, qual que é o seu objetivo? Eu falei, o meu objetivo é voltar pro Corinthians. Então, bota isso na cabeça, aí o seu Pepe ficava tudinho, treina, filho, treina. Flávio, eu vou te falar uma coisa, três meses, fiz oito gols na Inter de Limeira, arrebentei contra um jogo contra o Guarani lá, o seu Beto Zini me comprou da Inter de Limeira. Em um ano, eu tava onde? Em 98, no Corinthians. E quais, seis meses depois, quem deu o título pro Corinthians em 98? Aí, Belas, foi eu. Pô, vou te falar uma coisa, eu devo muito ao seu Pepe, o coronel, que eles acreditaram na minha pessoa. Que coisa bacana. Eu vou te falar uma coisa, 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 eu vou te falar